Fala galera, chegamos aqui para a cobertura de mais um show e um show especial. Um cara que é orgulho, orgulho nacional. Deixou sua marca no Viper, no Angra, no Xamã e carreira solo, né Nando? É isso aí, André Matos no Wicked Metal! Esse show em São Paulo, essa expectativa, show lotado, como foi André? Tocar em São Paulo pra gente sempre é uma coisa apreensiva, porque você tá na sua cidade, você não sabe de que modo o público vai reagir. E São Paulo, por se tratar de uma megalópole, quer dizer, tem show toda semana, show de banda gringa, etc, etc. As pessoas estão mais acostumadas, mas hoje me surpreendeu. Não senti diferença nenhuma do público de São Paulo pro público de qualquer outro lugar que a gente já tenha tocado nessa turma. Qual foi a emoção pra você de tocar o Angels Cry inteiro, essa comemoração dessa tour assim, rememorando um disco histórico que fez a marca na história do metal nacional? A emoção pra gente começou desde o primeiro show. Quando a gente fez o primeiro show em Sorocaba, já deu pra ver que isso seria uma coisa que daria muito certo. O público tava esperando. Na realidade, essa ideia foi inspirada na própria trilha do Viper, do ano passado, quando o Viper tocou, os dois primeiros discos na íntegra e a gente pôde ver o quanto isso agradou o público, né? Mexe com o público, realmente. Quanto mais as pessoas se emocionam e se tocam com isso, mais a gente é tocado também em cima do palco. É uma reciprocidade o tempo todo. São Paulo, cadê vocês? Vimos aqui! Se eu te perguntar qual o momento mais emocionante do show inteiro, o que que vem à sua cabeça agora? Difícil dizer, porque são três momentos ali nesse show, né? Quer dizer, são momentos de apresentar músicas novas do último disco e ver que a galera já tá cantando essas músicas. Isso por si só já é emocionante. Tocar as músicas mais antigas, os clássicos da carreira como Living For The Night, Fairytale, Lisbon, também são momentos emocionantes porque são hits. A casa vai abaixo, literalmente. Eu não preciso nem cantar, que as pessoas não deixam na realidade, né? E a parte final do show que é tocar o Angels Cry na íntegra e sentir essa vibração de quem se emociona com isso, de quem tava esperando por isso há anos. E André, ainda tem muitos shows pra fazer agora na turnê do Turn The Light e tocando também o Angels Cry. O que que a galera pode esperar do André Matos agora que vai sair em São Paulo e continuar viajando? A gente vai chegar no Brasil inteiro com essa turnê. A proposta é fazer o Angels Cry em todos os shows na íntegra. E vai culminar aí na apresentação do Rock in Rio, onde a gente vai ter o Viper como convidados especiais, né? Em setembro. Então, Brasil inteiro, espere que nós estamos chegando. Nós estamos com a turnê marcada aí pra maioria das capitais brasileiras até o final do ano. Bom, André, queria te agradecer muito, porque a gente tá muito emocionado de ver esse show que você fez. E um cara que chega no final do show e canta Wuthering Heights do jeito que você cantou, realmente é um negócio espetacular. A gente tá muito emocionado. Valeu, André Matos, no Wikimetal. Demais. Obrigado, Wikimetal. Valeu, todo mundo. Muito obrigada!